Fala galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu tô muito bem, hoje eu vou tá vindo aqui pra mim tá reagindo aos meus 4 primeiros vídeos, ok? Vou reagir aos 4 primeiros só, quem sabe eu reage aos outros, né, mais pra frente? Eu sei que esses 4 primeiros, gente, assim, é complicado, é triste. Mas a gente tá aí pra passar essas vergonhas mesmo no YouTube, não é mesmo? Então, se você tá chegando agora no meu canal e não é inscrito, se inscreva, tá? Deixa o like aí que vai tá me ajudando. Se vocês puderem tá compartilhando com os amigos de vocês, com os parentes de vocês, com quem vocês acharem necessário ou com quem vocês puderem, né, não tinha vergonha, né, pra gente ser assim, por favor e muito obrigada. Meu nome é Natasha Evelyn, bem-vindo ao nosso canal. Meus amores, como eu disse antes da vinheta, eu vou tá reagindo aos meus vídeos, ok? E o primeiro vídeo que eu vou tá reagindo é o maquiagens para iniciantes tomas quentes, tá? Vou lançar ele aqui. Bom, primeiro vídeo, assim, eu coloquei o meu nome, assim, antes da vinheta. Eu falo alguma coisa, eu falo que vou soltar a vinheta, mas, assim, vinheta mesmo, nenhuma, né? Porque eu coloquei meu nome e coloquei apenas, né, um efeito aqui. Olha, gente, assim, eu tava muito estranha nesse dia. Apesar que foi antes de eu começar a tomar hormônio, né? Olha, eu usei um doido de cores, assim, bem badarosca. Badarosca quer dizer alguma coisa bem ruim, sabe, gente, no começo? É uma coisa bem triste, como eu disse. Pessoal, como eu disse, né, é um doido bem baratinho que eu usei ali, um tom vermelho, outro marrom. Vocês procurarem tons quentes, tá? Vocês vão ver que eu usei um doido de cores, assim, bem simples. As coisas que eu usava, gente, eram bem simples porque eu tava bem no começo, assim, de tudo, da minha transição. Do meu canal, eu tava bem no começo de tudo mesmo, sabe? Eu não sabia nem conversar, não sei ainda, né? Mas, assim, a gente começa a se expressar melhor depois de um tempo. Então, é isso, gente. Assim, eu vou pular um pouco o vídeo aqui. A gente tá vendo, né? Olha, bem esfumaçadinho, gente. Bem esfumaçadinho, olha. Depois eu vi aqui que eu já usei umas outras paletas aqui melhorzinhas, né? Vai fazer o quê? Nossa, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito nas coisas que eu fiz, sabe? Mas fazer o quê? Tudo tem o começo, né, gente? Como eu disse, aí tem ninguém direito, né? Tudo tem o começo. Eu não acredito. A gente usava, assim, um tom de pele, assim, dando dica de maquiagem como se eu fosse uma profissional, né? Olha, mas harmonia e tudo, eu falo. Nessa época eu já sabia usar o pó transluz, tá, gente? Vocês vão saber se vocês vão deixar aí no comentário pra eu estar fazendo um tutorial aí pra vocês. Pra ensinar como que usa. Olha. Gente, mas eu tava vendo aqui até que não ficou tão ruim, não ficou péssimo o vídeo, tá? A maquiagem ficou legal, o tom do olho ficou legal, ficou, assim, o que eu tinha prometido que era tons quentes, tá? Mas se vocês quiserem que eu reproduza alguma maquiagem minha aqui, gente, deixa no comentário aí. Agora eu vou estar reagindo a outro vídeo meu, né? Assim, é como se fosse uma Charlie Langer, tá? Eu apenas tinha gravado ele no banheiro, ok? Tinha grito de papagaio, de periquito, minha família gritando, minha tia, e... Gente, foi terrível. E assim, então eu faço tudo sozinha no meu vídeo, tá? E na época eu não sabia nem editar, eu não sabia fazer nada, na verdade, assim... E eu peguei, eu gravei o vídeo, depois eu peguei como se eu estivesse narrando o próprio vídeo, sabe? É, foi uma coisa bem estranha. Esse vídeo, acho que foi um vídeo que eu passei vergonha. Eu não passei tanta vergonha porque a maquiagem que eu tinha feito ficou bonita e... E o vídeo mostra a boneca. Então, para na boneca. Close na boneca. E como eu reagi a tons quentes, né? Eu vou reagir a tons frios agora, gente. É, eu fiz um vídeo de tons frios. Olha, o cenário era um pano, assim, de coqueiros, tá? Que, na verdade, era uma cortina. E pelo que eu vi aqui, gente... É, eu tinha recebido alguns produtos de maquiagem, uma paleta, tá? Da Tropicália. Primer, um delineador. Olha, nessa época, eu já tinha essa vinheta que eu tenho até hoje, gente. E assim, se você só quiser fazer alguma vinheta, quiser mandar pra mim, arrasa. Porque, tipo assim, eu não sei fazer. E essa foi minha treminha que tinha feito. Eu só troquei a música porque, como eu disse aí há uns vídeos atrás, no começo, A música que eu tinha colocado na vinheta, deu direitos autorais de um MC aí. Da onde que eu fui tirar e acabei escolhendo o vídeo. E tem toda a história aí, tá? Se você procurar aí, meu vídeo vai ter. E assim, gente, esse vídeo aqui tá demais. Porque eu fiz esses tons frios. E eu gostei muito do jeito que ficou o resultado. Só que, na época, eu não sabia usar contorno direito. Não sabia usar iluminação direita, pó translúcido e iluminador. E lá vai todo esse negócio de maquiagem, gente. Então, eu não sabia usar. Então, pelo que eu vi aqui, não ficou tão diferente do que eu já, né? Nesses vídeos iniciales de maquiagem que eu postei aqui, Tão quente, tão frio. Olha pra você ver, gente. Aqui o negócio de se inscrever, sabe botão de se inscrever que eu coloquei? Tá, tipo assim, ó. Eu coloquei só meu nome, assim. Meu nome balangando aqui. Balangando, balangando. Gente, é balançando, tá? Vamos falar português certo. Mas, falei balangando, porque pra ficar mais legal. Olha o que vai vir com o que. Eu dei uma acelerada no vídeo aqui nessa parte. Tá, vamos lá mais pra frente. Pelo que eu vi, que eu usei muitas paletas aqui, assim, nessa sombra. No vídeo, né? A gente tá divulgando o Ruby Rose, tá divulgando a License, divulgando o Nossa, a Belly Angel. A gente tá divulgando todo mundo e ninguém aí manda produto pra nós, né? Mas tamo lá, divulgando. Até porque ela não é reconhecida, né? Ela não é reconhecida. Então, como que ela vai receber produtos? Né? Ajude nóis, gente. Ajude nóis. Olha o final aqui, tá? E não ficou ruim, não ficou ruim mesmo o tutorial. É, ficou até legal. Lógico, a gente tava bem no início de tudo e, né? Não sei, vou pegar agora meu último vídeo de tutorial de maquiagem, que provavelmente vou deixar o card aqui, gente. Aqui em cima. No começo do vídeo vai tá, tá? Como tem em todos os vídeos mesmo. Tá? Vai tá o card aqui em cima. Olha como eu recepcionava vocês, meninos e meninas. Gente, vocês me desculpam. Perdão mesmo vocês que gostam de mim, que me seguem até hoje aí, tá? Me perdoa mesmo. Mas era isso que eu fazia no início, tá? Esse vídeo aqui chama... O tema é um dos meus primeiros tutoriais. Até que não ficou tão ruim, tá? Realmente ele não ficou ruim. Olha, eu coloco pra se inscrever. Como, assim, inscrito, não é nem o botão de se inscrever. Eu coloco, assim, inscreva-se, eu escrevo aqui, inscreva-se. E olha a vinheta. Olhem a vinheta. Eu começo já esfumando o olho. Tá, pelo que eu vejo aqui. Vou fazer um tom verde, eu acho. É um tom verde. Olha, vamos sombrear muito bem. Ai, meu Deus do céu. Por que eu fiz isso? Não vou fazer isso. Sinto que não é uma adiantada. Na verdade, assim, eu fazia por partes a maquiagem, né? Tipo, eu ia e esfumava um olho. Depois eu esfumava o outro. E parava o vídeo. E depois ia, assim, até eu terminar a maquiagem. Eu realmente não mostrava tanto o que eu fazia. E mesmo assim, ó, teve 1.902 visualizações. Há quatro meses atrás eu fiz esse vídeo, tá, gente? Esse vídeo tem praticamente 13 minutos. Eu tô dando uma adiantada aqui, né? Pra gente ver. Porque, gente, é triste. Na verdade, foi um tom verde bem escuro, tá? Que eu fiz. Eu não tô reagindo a todos de maquiagem. Eu vou tá falando desse, sobre hormônio feminino parte 2. E aqui eu... Vamos ver. Tá, pelo menos, assim, eu fiz uma recepção mais legal pra vocês. Tá. Pessoal, esse vídeo aqui, que eu falo sobre hormônio parte 2, é... O fundo do cenário ainda é uma cortina. Olha, não tem vinheta. Eu tinha esquecido de colocar a vinheta nesse dia. Eu tinha esquecido de colocar a vinheta nesse dia. Na verdade, era pra ser a parte 3 desse vídeo aqui. Só que como eu expliquei aí que teve direitos autorais do MC, eu tive que excluir a parte da música. E como o YouTube não explica como você tem que excluir o vídeo, eu acabei excluindo o vídeo quase com o tempo. Só ficou a parte da vinheta mesmo, assim, que não era pra ter ficado. Mas ficou, então, como tinha muita visualização, a gente precisa de visualização. Vai ficar esse vídeo lá, no canal. Se eu não me engano, aí tem poucos segundos de duração, mas tem mais de 5 mil visualizações. Mas, era pra ser 5 mil em outros vídeos. Mas, como a gente é tão sorrência, assim, né? Não tá nos outros vídeos, tá nesse, que é apenas de poucos segundos. Esse vídeo aqui que eu tô falando pra vocês sobre hormônio, teve 1.400 e poucas visualizações, ok? Não teve muito, mas... E a maquiagem que eu tô nesse vídeo aqui, gente, eu até falo pra vocês, se vocês querem que eu faça. Eu acabo até fazendo aqui, tá? É uma maquiagem rosa. O meu canal do Facebook, que eu vou deixar aqui, ó. Também meu Facebook e meu Instagram, se vocês quiserem, gente. Seguir minha vida, saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Se vocês quiserem se tornar meus amigos lá, manda convite. É nóis, tamo junto, tá? Eu respondo sempre que der. E eu pego esse mesmo celular aqui, que é meu. Eu pego, vou e vou pesquisar sobre hormônio, né? Porque a gente não sabe, a gente tá no início ali de tudo, da transição. E, assim, porque nesse vídeo, gente, eu indico vocês irem no endocrinologista, tá? Eu falo muita coisa legal. É bom ir no médico, sim. A gente tem que cuidar, a gente tem que saber o que a gente tá tomando. O médico receita, assim, um remédio legal pra vocês. O que vocês têm que tomar, tá? Eu não fui, tá? Até hoje eu não fui no endocrinologista. Creio eu que em breve, assim, que acabar essa pandemia e outro. Fique em casa. Se caso for sair, use máscara, faça álcool em gel. E é isso, gente. Assim, vamos seguir a risca desse protocolo aí. Pra gente, né, não adoecer os nossos parentes, a nossa família, os amigos, as pessoas que estão próximas da gente, né? Então, vamos seguir certinho aí. E aqui nesse vídeo aqui eu explico toda essa situação, sabe? Do MC lá, o que aconteceu no meu vídeo. Olha, eu tava com o vestido preto, uma maquiagem até que legal. Meu cabelo, eu acabei prendendo ele, né? Ele não tava dessa cor. Se você for ver, use, né? Esse cabelo, faz pouco tempo que eu comprei, pra adquirir. Eu compro, gente. Eu compro o seu nos cabelos, até porque eu não sou obrigada. Eu acho que eu reproduzi essa maquiagem aqui no canal. Reproduzi no meu Facebook também, tá? Se você quer saber como que eu adquiri meu cabelo, como que eu fiz pra ele ficar desse jeito e assim, dessa forma. Vá no card e veja o vídeo. É, e no vídeo eu falo sim o tanto que eu mudei, né, gente? Dá pra vocês verem o tanto que eu mudei. Vou pôr uma foto de antes, por favor. Uma foto de antes. E agora, uma foto de agora. Tá? Vamos ver como é que... Gente, olha. E essa situação? É... Né? Bom, pessoal. Agradeço vocês terem ficado comigo até no final, tá? Vocês terem ficado comigo pelo eu reagir a esses vídeos aí. E se vocês quiserem, eu venho trazendo mais reações de vídeos. Ou se vocês quiserem que eu reaja a outro tipo de vídeo. A banda, etc. Deixem nos comentários aí, que vai tá muito legal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se vocês puderem tá compartilhando com os amigos de vocês, não tem que você se sentir vontade, gente. Porque nem sempre as pessoas sentem vontade de tá, assim, compartilhando um vídeo de uma trans, ou de uma transdressa, ou de alguém assim do gênero. Vocês me desculpam a minha gordura. Desculpa, mas fazer o que a gente engorda. Porque, assim, o hormônio faz a gente engordar. Dá muita fome mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada, Anjão. Pra você que ficou comigo até no final do vídeo. E até o próximo. Tchau. Obrigado.